Hoje eu tô aqui pra falar de Immense Infinity de Eudora e do hidratante corporal. Então fica aqui comigo que eu tenho muita coisa pra te contar nesse vídeo. Olá meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Carla Pará. Eu tô aqui pra falar sobre perfumes e quem sabe que nisso eu te ajude na escolha do seu perfume ideal. Olha gente, hoje eu vim falar de Immense Infinity de Eudora e o hidratante corporal. Eu vou começar essa resenha pelo perfume e aí se você quiser ficar até o fim, você também vai ouvir um pouco do hidratante, tá? Olha, eu mudei de cenário aqui, espero que vocês gostem, porque aqui quem manda no canal são vocês, a minha audiência. Qualquer coisa é só falar aqui nos comentários que a gente vai mudando e adaptando pra preferência de vocês. Depois de 5 anos da Eudora ter lançado o primeiro Immense, o Immense tradicional, ela trouxe o Immense Infinity agora em 2024 e que fragrância incrível. Foi classificado como um Flor Oriental Floral. É uma fragrância de 100ml e foi classificado como um Desodorante Colônia. Porém, já digo pra vocês que ele tem uma performance de eau de parfum. A marca Immense acredita que uma mulher segura e poderosa escolhe ser livre todos os dias e vive a liberdade em cada detalhe. A marca Immense, ou a linha Immense, tem como briefing a questão da liberdade feminina. E essa fragrância aqui teve inspiração na Grécia, esse destino bem paradisíaco, né? Inclusive, foi inspirado ali nas paisagens exuberantes e nos horizontes infinitos da Grécia. Bem, é uma fragrância que tem associação de frutas e flores solares, inclusive, foi inserida aqui a Flor do Sol. Porém, a marca não dá muitos detalhes sobre essa flor, mas fala que é uma flor ali que cresce às margens do mar Mediterrâneo. E como essa flor é gostosa! Além da Flor do Sol, também foi associado aqui a cremosidade e o toque de baunilha. Você verifica que é um perfume que tem ali nuances de frutas e flores, o toque de baunilha. Então é aquilo, é aquele perfume que não é fresco, porém não é tão doce. Ele é bem comercial e ele é meio que o meio de tudo. Ele tá no meio de tudo. Não é doce, também não é fresco. Ele também não tem muitas nuances frutadas, nem tão pouco muitas nuances florais. É super equilibrado. Falando um pouco da apresentação do perfume, ele veio aqui nesse frasco que tem nuances degradê do rosa bebê para o transparente. Verifica-se cada detalhe, foi um frasco muito bem trabalhado. A tampa tem um formato de gota diferente dos outros, imense. E isso deixou esse perfume super diferenciado, né? Então vamos lá. O jato dele, ó. Saiu um jato mais direcionado. Entregando gotículas por um amplo espaço, tá? Deixa bem molhadinho. Nota-se aqui. Ai, que fragrância gostosa, gente. A caixa do perfume é essa. Com os detalhes brancos, a letra rosa. Tem detalhes de rosa aqui na lateral, um rosa meio metálico. Eu gostei muito desse frasco, particularmente adorei, tá? E Eudora fala que, dentre os outros imenses, esse aqui é o mais delicado. Eu acho que foi até por isso que eu gostei tanto desse perfume. Eu acho que ele entrega uma nuance super feminina. Retratando um pouco agora das notas desse perfume, eu peguei a minha referência lá no site da própria Eudora. A Eudora diz que esse perfume tem como notas de topo, mandarina do Mediterrâneo, limão siciliano, frozen de frutas vermelhas. Como notas de coração, nós temos o living, flor do sol, jasmin sambac, flocos de canela. E como notas de base, fava de vanila, âmbar solar, beijoim de sião e o 0,1% de Eudora Trigger. Eu não sei o que isso significa, gente, mas eu acho que é um segredinho de Eudora. E ao aplicar esse perfume na pele, o que se sobressai aqui, logo de saída, são esse toque de frutas cítricas, a quais, na minha opinião, não se destaca nenhuma e sim, mas simplesmente um toque cítrico. E o que predomina aqui nessa saída, com certeza, é esse smoothie de frutas vermelhas. Porque ele tem aquele toque de perfume doce, mas ao mesmo tempo sem ser muito exagerado. Então, essa nuance frutada prevalece aqui por um tempo, aí por volta de 30 minutos, e depois vai ganhando destaque aqui o floral. floral, flores brancas, bem presente, e com um toque arredondado e uma certa cremosidade das notas de fundo. Essa baunilha dá um toque super arredondado a todas essas notas de saída e de coração, para entregar um leve dulçor, um dulçor equilibrado. Mas, como eu disse, esse perfume não chega a ser nem fresco e nem tão pouco doce, ele está ali no meio termo de tudo. O dulçor que tem aqui, esse leve dulçor, é mais para te dizer assim, ah, essa fragrância tende para o lado feminino. Ai, como é incrível! Das notas de base, esse toque amadeirado que tem aqui, não se destaca tanto, mas sim, servem para estar aqui, para entregar uma certa longevidade desse perfume na nossa pele. Pois não ganha destaque aqui em nada. Até disse que ele tem um toque de canela, mas essa canela aqui, para mim, também não se sobressai. Mas sim, frutas, com esse toque de frutas vermelha, um floral branco muito envolvente e um leve dulçor. Entrego um leve dulçor, mas sem eu conseguir classificar basicamente esse perfume como um perfume adocicado em si. Esse perfume teve um excelente comportamento na minha pele e eu usaria ele tranquilamente para ser uma assinatura olfativa. Ele pode estar com você todos os dias, porque ele é super agradável e confortável e super elegante. Ele tem uma projeção ali de uma hora, porém, depois ele fica bem rente à pele, mas bem rente mesmo. Vai sentir imenso, infinito, quem se aproximar de você e ir bem perto. Ele exala um cheiro muito agradável e que te deixa numa vibe assim, bem aconchegante. Ele dura na minha pele em torno de sete horas e com certeza usar o hidratante junto com ele potencializa esse cheiro. É um perfume que pode estar com você em diversas ocasiões, vários momentos, porém, não acho que ele seria interessante para ir a uma festa, porque ele não tem aquela expansão, ele não é um perfume bombástico, mas ao mesmo tempo também não é um perfume bobinho. Se você quer uma presença num evento mais chique, eu acho que esse perfume não é para você. Porém, todas as outras ocasiões esse perfume cabe muito bem, tanto para calor, quanto para inverno, outono e primavera. Só acho que para uma festa muito chique ele não vai ter tanta presença, caso você queira ter essa presença. Eu acho que ele também fica perfeito para aquelas pessoas que de repente tem um enxaqueca com perfumes, ou às vezes quer usar uma coisa mais leve ali para o dia a dia, esse perfume vai entregar isso que você tanto deseja. Não acho que ele tenha uma performance que você precisa se preocupar em retocar. Eu particularmente não acho que ele seja assim. Você pode usar de manhã que ele vai te acompanhar grande parte do seu dia, tá? E agora eu vou falar um pouco mais do hidratante, dessa associação do hidratante com perfume. A loção corporal imense, Infinity, ela é muito agradável, porque ela tem um certo frescor. Porém, não é o tipo de hidratante que vai te entregar um certo benefício na sua pele. Mas sim, hidratar e também ajudar na fixação do seu perfume imense, Infinity, como em outros perfumes também. Ao aplicar essa loção desodorante corporal na pele, ela dá uma leve ensaboada sim, porém rapidamente absorvida. Não chega a ser um toque desconfortável não, pelo contrário. E como eu disse, esse cheiro do imense, Infinity, é super envolvente e sentimos aqui o mesmo cheiro do perfume. O cheiro do perfume está aqui, mas não chega a ser um hidratante que substitua o perfume. Eu acho que ele é perfeito para ajudar na fixação do seu perfume. Então, ele isoladamente, ele não vai te perfumar tanto, mas se usar junto com o seu perfume, ele vai ficar perfeito. Hidrata a pele, tem uma absorção rápida, deixa a pele com uma nuance cheirosa e gostosa. E se usar junto com o perfume, tudo fica muito perfeito. Eu separei alguns perfumes aqui, que vão ficar excelentes com esse hidratante, caso você queira investir e associar esse hidratante com outros perfumes, sem ser o próprio imenso Infinity. Olha, ele vai ficar perfeito com perfumes como o Emily em Paris, né? Que tem aquela nuance de frutas e até um lance de sobremesa e flores. Com o Lily Soleil, porque ele vai nessa mesma vibe desse perfume, né? Floral leve, com leve do sor. Com o Glamour, Just Shine, inclusive ele faz muito estilo desse perfume aqui, o imenso Infinity. Então, o hidratante vai ficar perfeito com esse tipo de perfume. Com o Ilia tradicional, pelo fato dele ser um floral leve, com dulçor equilibrado. Então, ele fica bem com esse estilo de perfume. Flores, levemente adocicado, tá? Então, eu acho que vale a pena o investimento desse hidratante, porque ele vai ser muito versátil para você usar com vários outros perfumes da sua coleção e ajudar na fixação dos seus perfumes. Bem, gente, já vou pedir para vocês deixarem um like aí nesse vídeo. Se não são inscritos, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades que eu posto e de me acompanhar lá nas minhas redes sociais. Meu TikTok, meu Instagram e meu Kawaii, todos eles, Carla Pará Perfumaria. E um beijo! Tchau!